Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver Esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado, ele vê o coração Ele é meigo e não faz acepção Eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora é de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio Aleluia, canto bem alegre Toda tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre Glorifique sempre O nome de Jesus Glorifique sempre Glorifique sempre A CIDADE NO BRASIL